Ontem foi o segundo dia do Enem Digital. Os candidatos fizeram as provas de matemática e ciências da natureza. Quem não pôde fazer o Exame Nacional do Ensino Médio por algum problema de logística ou doença infectocontagiosa, como a Covid, tem a testa sexta-feira, dia 12, para pedir a reaplicação. Aproximadamente 26 mil pessoas fizeram as provas do segundo dia da versão digital do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. As provas foram aplicadas em 104 cidades brasileiras. Essa foi a primeira vez em que a versão digital do Exame foi oferecida, mas o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, responsável pelo Enem, quer que, até 2026, todos façam as provas de forma digital. Já em 2021, vamos ampliar a oferta para mais pessoas poderem fazer a prova do Enem Digital. Estamos muito satisfeitos com o resultado que nós obtivemos, do ponto de vista pedagógico, pela prova que foi feita, do ponto de vista pela logística de aplicação e do ponto de vista também do sistema que nós utilizamos. Então, agora é expandir e levar também essa experiência para outros exames que nós fazemos aqui no INEP. Agora que as provas impressas e digitais foram aplicadas, o calendário fica assim. Entre 8 e 12 de fevereiro, os candidatos que tiveram problemas logísticos ou diagnóstico de alguma doença infectocontagiosa, como a Covid, devem fazer pedido de reaplicação do Enem. No dia 10, os gabaritos do Enem Digital serão divulgados. Nos dias 23 e 24, será feita a reaplicação do exame. Nesses dias, os candidatos do Amazonas e também as pessoas privadas de liberdade fazem a prova. E no dia 29 de março, os resultados das três versões do Enem, a impressa, a digital e a da reaplicação, serão divulgados. E no dia 30, será feita a reaplicação do Enem.